O jogador Neymar Jr. se envolveu em um episódio inusitado ao realizar uma festa em sua mansão no último final de semana. Durante o evento, o craque demonstrou interesse por uma das convidadas, a atriz e influenciadora Natália Moraes. No entanto, o flat não teve êxito. Ao contrário das demais presentes, ela mostrou-se indiferente e até mesmo distante, gerando surpresa entre os convidados. Em determinado momento, Neymar teria expressado sua insatisfação com a atitude da atriz, mencionando sua frustração ao se sentir menosprezado. Desisto de você, tá me fazendo de otário, teria dito o jogador, manifestando sua decepção diante da situação. Essa reação causou certa repercussão no evento. Vale ressaltar que Neymar está em processo de recuperação de uma grave lesão após uma cirurgia, estando hospedado em sua mansão em Mangaratiba, no litoral fluminense. Esse incidente, ocorrido durante sua estadia na casa, chamou atenção pela reação incomum do jogador diante da indiferença da atriz, gerando comentários nas redes sociais e na mídia. A vida pessoal de Neymar frequentemente atrai atenção, e episódios como esse acabam gerando curiosidade e debate sobre sua conduta e relações. Sua presença constante na mídia, tanto pelo seu desempenho no futebol quanto por aspectos da vida pessoal, faz com que situações como essa se tornem assunto para os fãs e a imprensa.